E aí galera, tudo certo? Bom, hoje vou estar trazendo pra vocês um pouco do personagem novo que saiu do Mortal Kombat 9, que é o Jason. Ele é um personagem que ficou bem, bem, bem da hora, assim, bem parecido com os filmes. E as três variações dele aqui, ó, Imparável, Retalhador e Implacável. Vou mostrar o Implacável primeiro. E vamos escolher um inimigo aleatório. Vamos na floresta? Floresta é boa, eu acho. Uma iluminação. Bom, é... Queria pedir desculpa pra vocês, eu peguei uma gripe muito forte, fiquei um tempo, quase duas semanas derrubada, digamos assim. Eu não trouxe vídeo por causa disso. Então, queria... Desculpa aí primeiramente. Mas agora eu tô de volta. Bom, é... Começando no Jason Implacável, o Jason tem os ataques básicos dele aqui, que é comum entre os personagens. E ele tem os combos. Ele é um personagem bem bacana, eu achei, porque ele tem vários estrangulamentos, essas coisas. Os movimentos dele ali, ó, tem que quebrar a coluna. Vamos ver. Quebra a coluna. Quebra a coluna. Executado com o X-Ray. Ele quebra duas vezes. Ele tem estrangulamento, que é isso que eu acabei de fazer aqui, ó. Com o X-Ray. Ele quebra o pescoço antes. Tá bem bruto. O forte aperto. Vamos ver. Como é que isso vem? Com a barra que tá... Nossa senhora. É... Máquina de matar. Esse aqui, quando você usa, ó... Aqui ele fala o que que faz. Quer ver? Máquina de matar. Olha lá. Jason ganha uma armadura temporária, mas não pode pular. Então, deixa eu ver. Olha lá. É esse aqui, ó. Máquina de matar. Aí, ó. Tá vendo? O cara pode bater em você. Que não faz nada. Você tá com a armadura. E aí, quando acaba, você fica um tempinho sem poder se mexer. Olha lá. Você vai pra cima do cara, ó. E entra ele na pancada. Não pode pular. E aí, depois, fica um tempinho. Vamos ver. De novo, ó. Pra você ter uma ideia, ó. Olha lá. O cara pode até tentar te bater, mas não dá, ó. Então, fica com a armadura. Certo? Aí, tem esse perseguição. Que é esse aqui. Olha lá. O perseguição. Vamos ver o que faz. Temporariamente impede o oponente de se esquivar, correr e inverte seus comandos. Então, aí, vamos ver. O que acontece quando eu tô com perseguição. Nossa. Você aperta pra trás, o personagem vai pra frente. Você aperta pra baixo. Olha aí, de novo. Olha lá. Aperta pra frente e vai pra trás. Fica tudo invertido os comandos. É... E aí, tem essa névoa do lago. Que ele teletransporta. Esse aqui é um teleporte bem parecido com o do Raiden. Uma coisa que eu achei bacana dessas variações. É que... Ele consegue encaixar a combo com facilidade. Então, tipo... Ele tem bastante golpe que levanta o oponente, ó. Tipo, esse aqui, ó. Tá vendo? Um combo que levanta. Ele tem esse aqui também, ó. Levanta com o chute. Ele tem esse aqui que estrangula. Ó, esse é da hora. Que termina com o pegamento. Aí. Que também levanta. Então, é uma boa usar. Então, eu achei ele bem flexível pra você fazer combo, sabe? Ah, é assim. Olha lá. Também isso aqui, ó. Que ele chuta e estrangula. Então, eu achei essa variação bem da hora. Ah, e ele tem isso aqui, ó. Você pode... O teleporte. Você pode usar ele gastando uma barra. E ele teleporta mais rápido. Bom. Agora eu vou mostrar o outro. Esse é o implacável. Vou mostrar o retalhador. O retalhador, basicamente, é o Jason de combo. Ele tem o machete temporário. Sempre, ó. Tipo, o machete sempre tá na mão dele. E... Os combos dele, ó. Você vê aqui. Nos combos. A maioria dele é... Fica diferente por causa da variação. Então, o combo normal dele, ó. Ele já termina com o machete. Aí ele tem, tipo, os combos que levanta dele. Agora ele usa o machete. O pegamento dele é diferente, ó. O pegamento bem da hora. É... Aí ele tem uns combos diferentes. Ó lá. Aqui levanta. Ele tem... Esse aqui, ó. Ó lá. Esse aqui, tipo... Ó lá, tá vendo? Então ele ficou... Eu achei bem flexível em relação aos combos. Tem também esse aqui, ó. Ó lá. E ele tá brutal. Olha só a facãozada na garganta o que acontece, ó. Chega até engasgar. É... Os movimentos dele. Ele tem o máquina de matar também. Que é esse aqui. Que dá a armadura temporária. Esse aqui é comum. Das variações. Aí ele tem o derrame de sangue. Que é... Esse aqui. Ó lá. É a mesma coisa que o estrangular da outra vez. Só que agora ele usa o facão, ó. O machete. Ah, e dá pra usar ele com barra também, ó. Esse aqui. O lançamento. Que ele arremessa o machete. Fica enfincado lá no cara. Com barra ele dá mais dano. E ele tem esse corte aqui. Que ele dá esses três hits, ó. Tá vendo? E com barra. Então ele é bem sanguinário. Bem bruto. Certo? Depois ele ainda limpa o facão. Olha que da hora, ó. Olha lá, ó. Aí foi um zanguinho ali. É... Mas é basicamente isso aqui. O retalhador. Ele é mais focado em combo. Se for ver aqui o que é especial dele. A da variação. Olha o tanto de combo que ele tem, ó. Tá vendo? Então ele é... Ele é o cara do combo. E por último nós temos... O imparável. O imparável. Ele tem essa... A variação dele é essa corrente no pescoço. A variação visual. E aí ele tem... Quebrar a coluna. Vamos ver. É. O quebrar a coluna era comum. Já tinha na outra variação. E o que ele tem diferente agora é o levantar. Que é esse aqui, ó. Tá vendo? O que que ele faz, ó. Vocês foram ver ali na tela. Tá subindo. 0,25. 0,25. Ele ganha uma regeneração de vida. Olha lá. Então ele fica com essa regen maior. Enquanto ele tá com isso. Entendeu? Vamos ver se eu consigo dar um... Combo aqui. Olha lá. O que ele tem diferente, ó. Punição. Ganha um buff de dano temporário. Aí tem esse aqui. O levantar. Que ganha um buff de cura temporária. E ressurreição. A punição é baixo, baixo, x. Ela não tá mostrando aqui, ó. Algum bug. Então é assim, ó. Olha lá. Ele ganha um bônus de buff de dano temporário. Então fica bem monstrão. Quer ver, ó. Vamos ver. Vou prestar no canto. Ele é grande, o Jason. Olha o tamanho dele comparado com a Kitana. É... Vamos ver, ó. Olha lá. 29%. Então qualquer tapinha que você dá, quando você tá com esse buff aqui... Ele rebenta, entendeu? Bom, agora eu vou mostrar o X-Ray dele, ó. Bem da hora também. Vamos ver. Bem bruto. É lógico que ninguém sobreviveria a umas facãozadas dessa, mas... O jeito Mortal Kombat 10 é bem exagerado mesmo. Ah, uma coisa especial que esse Jason aqui tem, que é da hora, é isso aqui, ó. Insensato. E ele levanta. Isso aí é exclusivo dessa variação, galera, que é imparável. Ele levanta com uma vida baseada no quanto de energia ele tem ali embaixo. Ele sempre levanta, independente do round. Então, vamos ver. Vou dar um combinho aqui, não sei se eu ainda lembro. Não, eu não lembro direito como é que faz. Mas o Scorpion é um personagem bem flexível, eu gosto de jogar com ele. Ó que da hora, do Scorpion é isso aqui, ó. O cara levanta, velho. Não, e se eu consigo dar um ninjutsu, um Brutality. Então, vamos dar um Brutality aí. Bom, é basicamente isso que eu tinha que mostrar pra vocês, galera. A variação do Jason. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de dar seu favorito e seu joinha aí pra me ajudar. E é isso aí, galera. Um abraço e até a próxima. Fui. E é isso aí. Jason Wins Fatality Finish her Ah Jason Wins Fatality You